Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa Estamos na rua Euclides Franco Aqui no bairro da Vila Cavalcante E o personagem da nossa história É Eliane Firmino de Farias 32 anos, mais conhecida como Liquinha Até aí tudo bem O fato é que Liquinha há 14 dias Deu à luz essa criança A esse bebê lindo Liquinha tem 3 filhos Esse bebê de 14 dias Um rapaz de 11 anos E um adolescente de 16 Até aí a história está tudo normal Liquinha ficou viúva há 4 meses Seu esposo foi assassinado na cidade de Santa Luzia Daí começaram as dificuldades E ela veio aqui para a casa da mãe Onde morou boa parte de sua vida Agora vamos saber como está a situação de Liquinha Música Estamos lá há 5 anos Aí aconteceu isso, eu vim-me embora Hoje, como é que está a sua situação? Qual é a renda que você tem hoje? Eu não tenho renda nenhuma, só a Bolsa Família Que é quanto? 200 reais 200 reais para manter água, luz e feira para 3 meninos fica complicado? Fica Desde que ele morreu, está tudo atrasado Água, luz, bujão Liquinha está praticamente morando na casa da mãe Ela passa o dia por aqui e vai dormir em sua casa Mãe de 3 filhos, esse bebê de 14 dias Um menino de 11 anos e outro de 16 Essa jovem de 32 anos precisa de ajuda Eu agradeço, coração Ligue para onde? O meu número, o nome da minha mãe, que eu moro aqui, estou aqui com ela É o 96224324, o de mãe O meu é 9836959 Quem quiser ajudar, pode ajudar, toda ajuda é bem-vinda nesse momento Dona Maria faz o que pode para manter o sustento da família Mas a situação é muito difícil Com o esposo doente, a vida dessa família fica ainda mais complicada Tem o meu marido, está fazendo emoldiales, três vezes por semana Terça, quinta e sábado E a gente também não pode ajudar ela Ela tem a casinha dela, mas ela não está na casa dela Porque está na minha casa Porque você sabe que uma panela que faz para 3, dá para 6 Aí então eu achei mais fácil ela ficar aqui um tempo Quanto ela melhora mais, arruma um emprego Aí eu achei melhor assim Aí ela está necessitando de ajuda Ela está com papel de luz atrasado, papel de água atrasado O bujão dela está meio, deu problema Que essa semana chamou o bombeiro O bombeiro disse que não precisava mais Aí ela está precisando de ajuda Na casa moram 7 pessoas E a renda da família depende das vendas de Dona Maria E de 200 reais do Bolsa Família de Liquinha Eu vendo Natura Mas só que não dá para cobrir todo o gasto da minha casa Porque vem tudo, né? Água, luz, remédio, ultrassom Pronto Domingo nós fizemos um bingo para a minha esposa Que está precisando de uma ultramografia Que é 900 reais A gente não tem condições de comprar Enquanto estávamos gravando Chegaram alguns donativos E se você puder ajudar essa família É só ligar nesse número 83-99622-4324 Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria Procure logo a Alta Escola Cruz da Menina Credenciada pelo DETRAN Paraíba São mais de 25 anos de experiência Profissionais capacitados Salas equipadas e climatizadas Simulador próprio Moderna frota de veículos Conforto e segurança Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões A primeira habilitação e mudança de categoria Alta Escola Cruz da Menina Rua Domingos Lugo Número 49 Jardim Califórnia Patos Paraíba Telefone 3422-2360 Alta Escola Cruz da Menina Você na direção certa Alta Escola Cruz da Menina